Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um top 5 um pouquinho diferente Vim mostrar 5 bolsas que eu mais uso e que eu mais gosto Não tenho uma escala assim de qual eu mais gosto, qual eu menos gosto As 5 eu gosto pra caramba, eu uso horrores Então eu vou começar mostrando, acho que é a mais nova que eu comprei há pouco tempo Que se não me engano, tô em dúvida Tô em dúvida entre essas duas aqui, mas eu acho que foi essa daqui Que é uma bolsa de franjas, que faz muito estilo que eu tô gostando agora Que é o estilo mais borro, o estilo mais folk, sabe, meio festival de música Que é essa daqui, olha É uma bolsa da Zara, eu comprei aqui no Brasil, acho que eu paguei R$139 nela Não foi muito cara, é uma bolsa que eu uso pra caramba Porque ela fica bem com todos os tipos de roupa que eu coloco Vestidinho, calça, short, enfim, qualquer look E ela tem essas franjinhas aqui que eu acho que fica super atual, sabe Ela é essa cor também que eu amo, que é um tom de camelo, meio caramelo assim E ela não é muito grande, porém, cabe tudo o que eu preciso Cabe o celular, cabe a carteira, ó Cabe um batonzinho, um pó matificante que a gente acaba usando no dia a dia E eu gosto de usar em ocasiões, assim, menos formais, sabe Eu gosto de usar, tipo, pra ir ao shopping, pra ir ao cinema Um almoço com os amigos, assim Nada muito formal, muito pra noite, assim Porque eu acho que ela não combina muito Não porque ela é essa cor ou tal Mas por causa do estilo dela mesmo Essas franjinhas combinam mais com looks descontraídos no dia a dia A outra, que é a segunda mais nova aqui Nessa minha relação de bolsas É essa daqui Que eu comprei pela internet É de uma marca chamada Chaa E eu comprei na Farfetch Ela não foi muito cara Acho que ela foi uns 160 reais, mais ou menos Eu peguei desconto ainda Peguei um cupom de desconto Ela saiu mais barata ainda Não lembro exatamente quanto Mas mais ou menos nessa faixa Ela tem essa estampa étnica Que eu tô amando também Tem esse pompomzinho aqui de franja também Que eu tô adorando É o mesmo estilo, mais ou menos essa daqui Só que essa daqui eu acho que eu já consigo usar à noite Por causa da cor dela Ela é um pouco mais escura Então eu acho que combina com looks pra noite Mas claro que eu tenho que tomar cuidado com a estampa da roupa Porque ela não combina com coisas estampadas Tem que ser o destaque do look Então eu acabo usando com look cinza ou preto Coisas mais básicas E aí eu coloco essa bolsinha estampada aqui Que eu acho que super funciona Ela é menor que a outra Então meu celular cabe aqui Mas cabe apertadinho Porque o celular é grande Então cabe aqui Cabe o celular, a carteira Cabe o batonzinho Cabe até minha caixinha de óculos de grau Porque ela é pequena Mas não é uma bolsa grandona Assim pra você levar muitas coisas A terceira bolsa aqui Mais nova É essa aqui da Gucci Que eu comprei aqui no Brasil Porque eu já queria ela Muito, muito, muito tempo E com um dólar alto Não tava valendo a pena esperar Pra eu comprar lá fora Então eu acabei comprando Acho que foi no shopping Iguatemi Eu não lembro quanto que eu paguei agora Acho que foi cerca de 2 mil E alguma coisa Foi caro pra caramba Mas é uma bolsa de marca De couro Que vai durar horrores Inclusive eu fiz lá no blog Uma comparação dos preços Dessa bolsa Aqui no Brasil E lá nos Estados Unidos Pra vocês verem Que realmente tava valendo Muito mais a pena comprar aqui Com esse dólar alto E ela é esse tom meio rosadinho Assim Não é um tom caramelo Não é um tom nude Eu queria super o caramelo Na época Mas não tinha Acabei comprando essa rosinha Eu acho que eu fiz uma ótima compra Porque ela combina com tudo Apesar de você olhar assim E falar Ah, ela é rosa Não vai combinar com nada Ela combina com muita, muita, muita coisa Eu uso ela pra caramba Mas eu prefiro usar ela durante o dia Porque eu acho que esse tom Combina mais com eventos diurnos Do que eventos noturnos Essa aqui Se eu não falei o nome É a Sorrodisco A quarta bolsa Que eu tenho pra mostrar pra vocês É essa daqui Que é uma bolsa mais escura Um pouco menorzinha Que eu uso à noite Eu uso assim pra sair pra jantar Eu uso pra aniversários à noite Pra sair com os amigos Porque eu acho que é uma bolsa Que super combina com noite Porque ela é compacta Pequenininha E ela é escura Tem esse detalhe dourado Então é um pouquinho mais chique E arrumadinha Do que as outras que eu mostrei pra vocês Essa é a Celine Trio Eu comprei em Miami Eu não sei se vende Celine aqui no Brasil Eu acho que não E na época Eu paguei caro nela Acho que eu paguei uns 900 dólares Eu não sei quanto está hoje Deve estar muito mais caro Porque o dólar subiu E tudo sobe junto Mas na época Há uns 3, 4 anos atrás Foi 900 dólares E eu uso horrores Gente Eu uso tanto ela Que ela está até desgastadinha Aqui nos cantinhos Porque eu sou meio estabanada Sabe E ando com a bolsa Na transversal E raspando na parede Então Ela está um pouquinho gasta Mas é uma bolsa Que parece pequena Mas cabe muita coisa Porque Ela tem 3 divisórias Aqui assim Olha E você pode ainda tirar Se você quiser E usar ela Como se ela fosse Uma clutch Só a primeira parte E você pode Separar aqui Você pode usar Ela como uma necessaire Se você quiser Ou separar as partes Eu acho ela muito versátil E a cor Eu escolhi justamente Para usar à noite Vocês vão ver Que eu não tenho bolsa preta Eu tenho uma bolsa preta Só que eu não gosto Muito de bolsa preta Eu prefiro bolsas escuras Mas que não sejam pretas Essa daqui Por exemplo É a navy Que é azul marinho Não é preta Existe a preta Mas eu não quis Não sei porque Eu acho que dá uma pesada No look Então eu prefiro comprar Sempre azul escura Ou cinza muito escura Como é o caso da próxima Que eu vou mostrar para vocês E essa aqui Então é a última bolsa Que eu deixei para mostrar para vocês É uma balenciaga Eu comprei há uns 5, 6 anos atrás Eu não lembro quanto que eu paguei Eu acho que foi Algo em torno de 1.300 dólares Também é uma bolsa bem cara Porque é uma bolsa de marca E eu não lembro o modelo, gente Elas são bem parecidas Umas das outras Eu acho que essa daqui Ou é a City Ou é a Motocycle Mas o que eu gosto dela É que ela parece meio surradinha Parece meio bolsa velha Então por mais que ela fique velha Ela não parece que está velha Eu derrubei inclusive tinta nela Tem umas marquinhas de tinta branca aqui E ela continua tipo Com a cara que ela veio Sabe? É muito legal E essa cor também É uma cor que vai com tudo Que você pode usar durante o dia Durante a noite E ela tem um shape Um formato bem street Uma coisa bem no dia a dia Casual Que você pode usar Para qualquer look Que fica lindo E também cabe muita coisa Olha, ela é bem grandona Que dentro tem esse espacinho aqui Que vem com esse Como se fosse um códigozinho de barra Mostrando quando ela foi feita Vem também esse espelhinho Que é característico da marca E esses fiapinhos aqui também Que são característicos da marca Só que são um saco Para você fechar essa bolsa Porque você tem que puxar Por esses corinhos aqui Ela não tem um zíper, sabe? Então você tem que pedir ajuda Para alguém Segurar isso aqui para você Para você poder fechar E abrir sozinha Porque não dá Você fazer isso Só com uma mão E essas foram as minhas Top 5 bolsas preferidas As que eu mais gosto Que eu mais uso Se vocês quiserem ver Esse vídeo Só que com outros temas Sapatos, acessórios, óculos Comentem aqui embaixo para mim E cliquem no gostei Que assim eu vou entender o recado E ainda não se inscrevam no meu canal É só clicar em inscrever-se aqui embaixo Porque está rolando velho E tem vídeo todos os dias Um beijão E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã